Tá gravando? Tá gravando! Fala, galera! Seja muito bem-vindo aqui no canal, esse canal que a gente faz aqui com o maior carinho pra vocês, dirigindo aqui nosso Dolph Mini, colocando ele à prova, né? Agora a gente tá aqui em viagem, né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, tá bom? Vamos já começar aqui na frente o trecho de descida de serra, Serra das Araras, tá? Vamos ver aqui como nosso Dolph Mini vai se comportar, tá bom? Então, antes de mais nada, eu peço pra vocês se inscreverem, se inscrevam no canal, ativem o sininho também pra ficar por dentro de tudo, não perder nadinha e dê seu like, dê seu like, ajuda muita gente a estar criando conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça, gente, isso ajuda muita gente aqui que cria conteúdo, tá? Não se esqueça, tá bom? E vai fazer seu seguro, sou o Indy Seguros, fala lá com o meu amigo Santana, beleza? Fala lá com o Santana, que ele tem o melhor preço pra vocês, tá bom? E fala que veio do canal, você ainda tem um super brinde, tá? Seja Dolph Mini, seja qualquer carro, tá? Carro a combustão, carro elétrico, moto, não tem problema Fala lá com o Santana, fala que veio do canal, que você vai ter um super brinde, tá bom? E tá aqui, tá já chegando aqui no trecho de serra, logo aqui na frente a gente já começa Chegando a gente vai mostrar pra vocês quanto que tem aqui de bateria, tá bom? Atualmente estou com 83%, mas assim que realmente começar a descida da Serra das Araras Vou tirar uma foto aqui, né? E mostrar pra vocês o quanto que regenera lá embaixo, o quanto que regenerou Regenerar vai, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui na real, tá bom? O quanto que vai regenerar, tudo direitinho, como o carro vai se comportar E começando aqui a descida, a Serra das Araras, início da descida Vamos ver como o carro vai se sair pra regenerar Vamos fazer o seguinte, vou tirar uma foto aqui de quanto tem de bateria agora, tá bom? São 70% de bateria E vamos ver até lá embaixo, quanto que ele vai regenerar, tá? O bom é que no próprio acelerador eu posso dosar, tá bom? A regeneração Quando eu solto ele, eu sinto que ele zera E se eu tirar mais um pouco, aí ele começa a regenerar mais forte, tá? Agora em 9, 9 kW injetando, 8, tá? No trecho de serra, beleza? 7 Agora eu tive que encostar o pé no acelerador Porque ele começou a diminuir muito a velocidade do carro, tá? 3, 4, eu posso regular isso no acelerador, beleza? Menos 4 agora, né? Injetando 4 Zerei novamente Vamos lá, vamos ver lá embaixo O quanto que ele regenerou Gente, interessante também Descida de serra, né? Eu pensei que regenerava muito Mas eu tô vendo aqui que nem tanto, tá? Vamos ver lá embaixo, o quanto que ele vai regenerar Porque, por exemplo, tá em menos 12 agora, tá? 40 km por hora, menos 11 Eu não tô utilizando o freio Porque você tira o pé do acelerador Ele regenera um pouco Ele simula uma compressão do motor Mas se você leva o pé no freio Ele regenera ainda mais, entende? Ele regenera ainda mais, aí segura bem Quase não usa pastilha de freio Então... Mas só que em velocidade alta Ele chega uma regeneração bem legal Acho que passa de 50 kVA de regeneração Aqui no Mini Em velocidade alta Na rodovia, quando eu piso no freio, né? Mas como descida de serra aqui É uma velocidade baixa Vamos ver o quanto que eu vou conseguir Regenerar, tá? Mas já dá pra perceber que não é muito assim, né? Mas o pouco que der, tá bom O pouco que der, tá bom É melhor pouco do que nada Até porque Aqui se eu deixasse na compressão do motor Eu tava jogando fora Tava perdendo em calor, né? Só que aqui no trecho de serra Eu tô ganhando E vamos ver lá embaixo O quanto que ele vai regenerar 70% ainda a bateria Vamos ver Aqui eu acelero um pouquinho Eu tô a zero Pra ele ganhar um pouco de velocidade nesse trecho Tô a menos 3 Muito interessante Que eu consigo regular no próprio acelerador Tá? Se eu quiser o carro solto Como se estivesse neutro Como se estivesse eu apertando embreais Eu posso dar uma encostadinha de leve no acelerador Como eu tô fazendo agora Menos 6, menos 4 Opa, muito buraco aqui Menos 4 E tirei o pé Agora foi a menos 13 Menos 12 Levei o pé no freio Todo mundo freando Foi a menos 23 Porque entrou ainda mais por causa do freio Muito top, gente Muito legal Aqui o trânsito também tá muito lento, né? A gente desce bem devagarinho E devagarinho aqui dá pra sentir Que... Claro, a regeneração é pouca, né? Vai a 5 Zero Beleza, vamos ultrapassar aqui o caminhão O que que eu faço? Não... Continuo não gastando nada Mas eu... Ai... Tô com 0 Menos 1 Ainda regenerei um pouquinho Porque eu trabalhei só no acelerador E aqui descendo Cheguei a menos 10 71% Ganhei um porcentinho aqui Só regenerando Muito legal, cara Muito top 1% parece pouco Só que é 3,5 km Que eu adicionei no meu carro 3,5 km a cada 1% Em média De regeneração Vamos ver até lá embaixo O quanto que eu vou ganhar, tá? O que acontece? Seria totalmente desperdiçado, né? No caso do motor a combustão E no caso aqui do nosso Mini É injetado Para a bateria Então eu ganho Além de descer toda a serra aqui Sem gastar Uma única gota De combustível Chegando lá embaixo Eu ainda ganhei Na minha autonomia A cada porcento 3,5 km Vamos ver aqui direitinho no final Mas se ele injetar 2% Um exemplo Eu ainda ganho 7 km Chegando lá embaixo 7 km Tá por conta aqui da serra É muito legal, né? É muito top, gente Tecnologia eu fico assim Eu gosto muito, sabe? É muito legal Aqui vem mais Trecho mais lento Muito buraco, né? Aqui, gente Na descida de serra Pra ficar bem atento, né? Porque é um trecho Bem perigoso Além de ser descida É muita curva A galera aqui Tudo devagarinho E a regeneração continua Cheguei a 7 km Agora Atrás aqui do caminhão Encostei um pouquinho o pé Dá pra trabalhar, né? Encostando o pé Cheguei a menos 2 Tô a menos 1 agora Tô trabalhando também no pé O acelerador Tirei totalmente agora Tô a menos 9 Menos 8 Quer dizer, ele tá injetando 9 kW pra bateria Agora tá injetando 7 Simbora, continuando Descendo aqui a Serra das Araras Nosso retorno Para o Rio de Janeiro De São Paulo De São Paulo ao Rio de Janeiro Vocês acompanhando Todo dia aqui comigo Toda viagem aqui comigo O maior prazer Tá com vocês aqui comigo Simbora Ganhei 1% 71 Aqui no marca Fracionado, né? Mas claro Como se já passou 1% Eu já tô chegando Eu já tô chegando perto de 2% Aqui Infelizmente ele não fraciona Mas tô perto de 2% Então se é 3,5% Pra cada 1% Eu já devo estar aqui Em torno de 5 km 3,5 km Em média, tá gente? Pra cada 1% Regenerado Devo estar aqui já Chegando perto dos 2% Vamos ver o quanto Ele regenera até lá embaixo Gostei aqui o pé no freio Automaticamente ele pulou De 7 Para 12 kW 7 só no acelerador Isso varia de acordo Com a velocidade Tá bom, gente? Só no acelerador Na estrada Se eu tiver 100 km por hora Ele passa de 20 Tá bom? Só tirar o pé do acelerador Ele regenera 20 Se colocar o pé no freio Ele passa de 50 Tá bom? Mas como aqui a velocidade Tá baixinha 28 km por hora Ele tá nesse momento Menos 5 Tá bom? Menos 5 Encostei um pouquinho O pé no freio aqui Foi pra menos 14 Injetando 14 E simbora Descendo aqui comigo A Serra das Araras De Dolph Mini 4 pessoas a bordo Carro lotadíssimo Porta-malas também Super cheio E aviais aqui Uma delícia Top demais Já chegando aqui Já Próximo, né? Da minha residência Falta ainda O incho 100 km Próximo em relação Ao São Paulo Até a minha residência 126 km Até a minha residência Tá dando 2 horinhas ainda E simbora Aqui já Parou tudo Descendo a Serra das Araras 72% Muito top 72% Ganhei 2% aqui Até o momento E ainda tem muita coisa ainda Muita Serra ainda Pela frente Continua aqui comigo Na descida Serra das Araras De menos 2% Mesmo devagarinho Vamos ver se eu consigo cortar Esse caminhão Mas o trânsito Tá muito intenso Trânsito intenso aqui, gente Volta ao Rio de Janeiro Boa Beleza Seguimos aqui Menos 6% Lembrando que eu já ganhei 2% aí De regeneração Comecei com 70% Já tô com 72% Pegando esse trânsitozinho Bem intenso Vocês acompanhando comigo aqui Na Serra das Araras Simbora Aqui eu cheguei a consumir um pouquinho Tá Vou tentar soltar o carro em 0 Pronto Carro solto em 0 Menos 1 Dá pra regular aqui no acelerador Isso é muito legal Tá Eu deixo a regeneração no mais forte possível Porém eu regulo no acelerador Já que eu quero aproveitar o máximo A Serra aqui pra regenerar Então o que eu faço Eu trabalho só no acelerador Eu posso zerar pra deixar o carro solto Se eu quiser pegar a velocidade E tirar o pé Pra aumentar uma regeneração Como agora eu tirei Chegou a 13 13 kW de regeneração Agora novamente trabalhando no acelerador Beleza Tirei o pé Freio um pouquinho E chegou a 35 35 aqui de regeneração Nessa freada Freadinha mais brusca, né Chegou a 35 Na estrada eu passo de 50 Trânsito muito intenso E simbora Já volto com vocês aqui Pra ver Até quanto ele regenerou 72% até agora, tá bom? Simbora E finalizamos aqui, gente A descida da Serra das Araras Ficou com... Tá em 72% agora, tá? Comecei a descida em 70 E aqui 72% Beleza? Então o que acontece? Só que não é fracionado, tá? Deu 2% há um bom tempo Não deu tempo de virar Por 3, né? Então eu calculo aqui Que esteja, claro Entre 2% e 3% 2,5% Vamos chutar aí Que eu ganhei Descendo a Serra das Araras O que isso se traduz Aqui em quilometrais Que eu ganhei Descendo a Serra, né? Cada... É... Cada Porcento, né? A gente coloca em média 3,5 km, tá? Então ficou aí Mais ou menos 8,7 km Que eu ganhei Olha que interessante Se fosse um carro a combustão Eu ia descer toda a serra Com o motor Engrenado, claro, né? Porém, aquela compressão do motor Ia se perder Ia se perder em calor Em barulho Não ia produzir A eletricidade O híbrido Já produz, né? Já tem o motor elétrico Que segura E aí dá aquela regeneração Para a bateria também Para usar depois, tá bom? Tem essa sacada também O híbrido e o elétrico aqui Tá bom? Então na descida de serra Eu ganhei mais 8 km Então esse 3 que eu estou andando aqui Está por conta da serra Show de bola, né, gente? Gente, e aí? O que vocês acharam? Gostaram? Então ajuda a gente aí Dá aquela força Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho também Para ficar por dentro de tudo Não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe aquele likezão lá para a gente Tá bom? Deixa o like também Que ajuda muito a gente aqui Que está criando conteúdo para vocês, né? E vai fazer seu seguro Sou um índice seguro Fala lá com o meu amigo Santana Não se esqueça, tá? Fala com o Santana Que ele tem um preço bem legal para vocês Super gente boa Camarada Parceiro aqui do canal Não se esqueça Seguro de carro Moto Carro elétrico Biodi, Dolph Mini Não tem problema Qualquer coisa Fala lá com ele Fala que vem do canal Não se esqueça Que você ainda tem um super brinde Tá bom? Gente Sempre um grande prazer Estar aqui com vocês Valeu Fui E até mais Tchau 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 Tchau